Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto As 77 palavras e começamos a semana da melhor maneira Olá Margarida, dia desafio, ontem foi dia 10 Exatamente, ontem foi dia 10 e portanto já tive Começaram logo a vir as histórias do Brasil Que são sempre as primeiras Nós portugueses somos muito mais lentos E o desafio, o desafio por acaso Eu acho que é engraçado Porque aquilo que eu dei foi uma cena Que pode ser trabalhada metaforicamente Mas a ideia é esta Dedos que batem ao de leve num vidro Com pouca convicção ou até com receio Repetem este gesto Mas a janela só se irá abrir Quando quem bateu já estiver a ir embora Portanto, no fundo temos um gesto hesitante Repetido E depois a pessoa desaparece Ou a coisa desaparece E quando a janela se abre Já não vê quem bateu E é incrível as histórias que estão a surgir Ainda não sei uma espreita dela no bloco Vai ver Helena Porque é tão engraçado que as pessoas Com uma imagem assim conseguem Enviar Estou mesmo contente Muito bem E que história é que temos hoje? Ora bem, então hoje temos a história Da Diolinda Freitas Ela tem 41 anos E escreve-nos de Chaves E aceitou escrever Aquela história do Chica Ardina Sem o E Que era aquela dos jornais Que não tinha E E deu-me uma trabalhar A mim também Deu-me às pessoas todas Mas a mim também Que andei sempre à procura dos E E a tirá-los Mas a Diolinda Escreveu uma história Que resulta assim Num banco do jardim Chico Ardina gozava o sol Na companhia animada Da Rosa Florista Do nada passa um larápio Fascínora Para roubar a sua sacola Arrumadinha Ao lado da bolsa da Rosa A minha sacola Gritou Inconformado Salta do lugar Numa caçada Agalopada Rosa não alcança O ganho Numa sacola apinhada Com jornais antigos Ou a razão Da aflição do Chico Ao virar Cruzando a rua Acha no chão Como o próprio coração A sacola maltratada Não se não é gira Acaba por ser uma história Quase É uma história de amor É uma história Muito, muito, muito deliciosa Margarida Marcamos encontro amanhã Sim, até amanhã Estamos assim Aproximado Exato Para o aniversário Aqui das 77 Pogáveras Aniversário Rádio Pois claro Há dois anos Recebemos aqui A Margarida Fonseca Santos E vamos comemorar essa data Na quarta-feira Dia 13 de maio Exatamente Margarida Até amanhã Até amanhã Tchau